Stephanie contrariou a crença de que crianças são geralmente assintomáticas quando contaminadas pela Covid. O corpo dela sentiu muito. O meu principal sintoma foi a garganta, que pra mim foi o pior de tudo. Também senti várias coisas como dor no corpo, mal-estar e por aí vai. Eu fiquei em quarentena durante os 14 dias com meu padrinho, com minha madrinha. E foi um período bem cansativo, porque essa doença só não abala o nosso físico, como também o nosso psicológico. A garota de 12 anos lembra bem o quanto foi difícil passar pelo coronavírus. A menina não sente cheiro até hoje. Eu tive que tomar medicação, eu entrei em contato com médicos especialistas, que tive que tomar medicação pelo fato de que eu perdi o olfato na minha garganta. E hoje eu ainda continuo com a minha medicação pra fortalecer minha imunidade e voltar ao meu gosto. Que até hoje, acho que depois de um mês, né, não voltou 100%. E em Goiás, os pequenos, até menores do que a Stephanie, também tem se contaminado muito. 4.128 crianças com menos de 10 anos de idade já pegaram a Covid no estado. E o número de mortes nessa faixa é mais alto que nas demais. Oito crianças com menos de 10 anos morreram pela doença. E entre 10 e 19 anos foram registradas quatro mortes. Numa reunião com o governador Ronaldo Caiado no início dessa semana, o secretário de saúde do estado disse que foi preciso reabrir leitos de UTI infantis em hospitais. Nós tínhamos um certo, resguardado um certo número de leitos de UTI pra crianças. Como as crianças não se acometem muito, nós reduzimos esse número de leitos, aumentamos esse número de leitos pra adulto. E semana passada tivemos que fazer um movimento no sentido de ampliar novamente esses leitos infantis. Ainda não é possível afirmar o motivo da doença estar se manifestando mais nas crianças. As aulas presenciais seguem em suspensas. O aumento da testagem pode ter contribuído pro crescimento dos números, segundo a Vigilância em Saúde. A gente teve uma ampliação de testagem. Então, a gente tem testado pessoas mais jovens também, né? Ampliada essa testagem. Isso também faz com que apareçam casos que talvez antes não apareceriam. Mas isso só confirma que jovem também se contamina, que nós temos um grande número de casos em pessoas jovens. As autoridades de saúde estão atentas às manifestações da Covid nos mais jovens. E já apontaram que no Brasil, quase 200 crianças e adolescentes apresentaram até o fim de agosto uma série de problemas que pode caracterizar uma nova doença associada à Covid. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Por isso, é preciso que os pais prestem atenção aos sinais. A gente sabe que as crianças, elas têm apresentado sintomas mais frustros, mais leves do Covid-19. Às vezes, apenas com um leve escorrimento do nariz, que é aquela coriza, aquosa, uma tosse espassa. Ou, às vezes, um aumento do número de evacuações. As crianças maiores, geralmente, elas relatam dor na garganta, apresentam febre, perda do paladar ou perda do olfato. E esses foram justamente os sintomas que os filhos da Jaqueline, de 4 e 7 anos, tiveram. Ela conta que tem seguido todas as recomendações, mas não conseguiu evitar a doença. Eu comecei a sentir alguns sintomas da Covid, fui ao médico, fui diagnosticado com Covid. Três dias depois, meus filhos também começaram a ter os sintomas mais leves, como infecção de garganta, febre, mal-estar. Durou menos tempo. Já eu fiquei sete dias com os sintomas bem fortes. Esse momento de isolamento não é fácil, mas é preciso.